Fala galera, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha nesses mods aqui, que são três. O primeiro é essa barra de corte, o segundo é essa plantadeira que vem esses dois tratores da John Deere, certo? A plantadeira também é da John Deere. E essa picape rodeio com função de reabastecimento, vamos lá. Desce aqui. A primeira que eu quero mostrar é essa aqui, a picape rodeio com função de abastecimento. Então como a gente pode ver aqui, ela tem tanto o adubo líquido quanto o adubo sólido, certo? E do outro lado ela tem sementes, certo? Aí é só você chegar perto da plantadeira e apertar R para recarregar. Outra função interessante é que ela, você consegue comprar mesmo não tendo dinheiro, estando negativado, né? Com dinheiro em vermelho, certo? Você consegue comprar com ela. É claro, você vai ter que comprar ela primeiro, né? Quando você ainda tem dinheiro. Mas aí mesmo com dinheiro em vermelho, você consegue comprar ela, comprar a semente, certo? Vamos lá. Ela vai estar aqui nessa parte de carros mesmo. Ela é essa aqui, ó. A rodeio special. custa 24 mil. E aí ela tem algumas configurações de rodas, certo? Que vão mudar alguns detalhes. E cor das rodas e cor principal, que é a cor da carroceria, que eu botei um amarelo aí. E as rodas eu botei um tom de azul. Certo? Tem a configuração do motor aqui, mas basicamente é isso. Certo? O segundo mod... Vamos botar ele para trás aqui, para trás... O segundo mod que eu quero mostrar para vocês é este aqui, ó. Que é essa plantadeira da John Deere. Plantadeira aqui. Plantadeira que é essa aqui, ó. Essa John Deere 1910, certo? Ela não tem custo. Nem para alugar, nem para comprar. É um mod meio... Meio não, bastante apelão. E tem capacidade de 40 mil. E ela também vem, quando você compra ela, ela vem com o tanque de adubo pela metade. Já vem com a adubo, que é mais ainda pela... E ela tem 32 metros, certo? E ele é um pack. Então, vem também estruturas para mover ela. Vem esse aqui, o John Deere 7030. E esse outro, o John Deere 7930, melhor dizendo. 7930 e 7930. De 350 mil cada um. Eles não têm outras configurações, ó. Custo para alugar 28. Os pneus de fora não têm física, é certo. Eles andam bem, têm uma velocidade legal. Que é a velocidade de 63 quilômetros. Eles têm uma velocidade final bem legal. A única diferença deles é que um é brilhante. Tem uma pintura brilhante. Vou mostrar aqui. Um tem essa pintura brilhante aqui, ó. E o outro tem... Essa pintura mais fosca. Essa é a única diferença. Tá aí, ó. Bem bonito o mod. Tem engate frontal e traseiro. Para você colocar as máquinas aí por dentro. Certo. Até um banquinho ali de lado. Mostrar o outro aqui também. É a mesma coisa. A única diferença é essa pintura brilhante aqui. Que... Eu prefiro mais aquela fosca ali. Eu acho que combina melhor. Aí tem essa pintura fosca aqui, ó. Vamos ver por dentro. Por dentro é a mesma coisa. É basicamente o mesmo mod. Certo. Então, vamos mostrar um pouco da plantadeira. Vamos abrir ela aqui para vocês. Ela é grande. Eu já estava testando ela aqui. Mas antes de mostrar para vocês. Ela é essa aqui, ó. Certo. Aperta X. E ela tem essa animação aqui de abertura. Lembrando que ela é 32 metros, ok? Tá aí, ó. Vamos... Ah, e ela também planta tudo. Quando eu quero dizer planta tudo, eu quero dizer tudo mesmo. Olha só. Planta trigo, canola, cevada, soja... Capim, girassol, milho, batata, rabanete japonês e até cana de açúcar. Ela planta tudo mesmo. Vamos alterar aqui. Só para mostrar para vocês. Vamos plantar a canola aqui. Só para mostrar um pouquinho aqui para vocês como ela planta, certo? Apesar de ela ser meio apelona, né? Por não ter custos, que fica meio chata para quem vai simular. Mas mesmo assim, para quem tem uma fazenda e quer ter uma plantadeira melhorzinha. Essa aqui é super, super overpower. Ela aqui é muito louca. Muito boa mesmo. Então, acho que vale a pena dar uma testada aí. Vou parar ela aqui. Recolher para mostrar o outro mod para vocês, que é a barra de corte para cana de açúcar. Já que você plantou com essa aqui, né? Lembrando que eu testei a plantadeira de cana de açúcar. Tem alguns mapas que eles não suportam a cana de açúcar. Então, talvez não seja o mod que esteja com problema. Às vezes, é só o mapa que não suporta. Eu testei em um dos mapas e não deu certo. Às vezes, é o próprio mapa mesmo que não tem suporte a esse tipo de produto. Vamos aqui. E ela é essa barra de corte aqui. Esse é o mod aqui. Eu não tenho aquela DLC, certo? De cana de açúcar. Que vai ficar, ficaria, teoricamente, aqui, né? Mas, mesmo assim, com essa barra de corte, ela aparece o ícone aqui, ó. Certo? Funciona nos mods para cana de açúcar, bem como eu acho que também na plantadeira original, né? A cultura da pena de açúcar já está dentro do jogo faz um tempo. O que a gente não tinha eram os mods, né? A galera foi aí e criou os mods, que são esses aqui, ó. Esse sugar cane que fica nessa categoria própria aqui. Aí vão ter plantadeiras, essa colheitadeira de batata adaptada aqui. Plantadeiras comuns que foram adaptadas também para essa função. E também essas forrageiras aqui, ó, que foram adaptadas. Essa aqui não tem tanque. E essa aqui já tem, que foi a que eu comprei aqui para facilitar, certo? Então, vamos lá. Bom, eu dei um corte aqui para agilizar, né? Eu peguei outra lá. Lembrando que essa forrageira aqui, ela é modificada para receber cana de açúcar, ok? Isso não funciona na forrageira normal do jogo, tá bom? Então, vamos lá. A gente vem aqui e engata. Ela vai engatar normal. Ela é própria para a cana de açúcar. E aqui a gente tem a barra de corte de uma máquina de colheita de cana. Vamos lá. Então, a gente tem... Você pode... Você pode colher desse jeito. Ela tem 4 metros e meio. Então, você vai apertar H e ela vai começar a colher, tá vendo? Normal. Certo? Aí ela vai... Ou você pode fazer o seguinte. Ela funciona assim normalmente, mas você também tem uma outra função. Ela consegue chegar... Ela consegue expandir a... Essa barra de corte até 50 metros. É um mod bem apelão. Vamos lá. Vou colocar ela aqui de frente. E aí você vai... Vai estar selecionada a máquina. Você tem que selecionar a barra de corte apertando o G. Aí vai a barra de corte ali. O símbolo da barra de corte perto do velocímetro. Vai ficar verdinho. E aí o que você faz? Você vem... E aperta... E aperta... J ou N. J para aumentar. E N para recolher. Deixa eu dar um zoom aqui. Então vamos lá. Fica bem grande mesmo. Olha só. E aí você... Inicia o corte. Só que mesmo essa máquina que ela tendo... É... 100 de capacidade. 100 mil. Mesmo assim ela enche super rápido. Vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Não, pera aí. Vamos colocar e encaixar certinho. Para não dar bug. Isso, agora foi. Vamos lá. E aí tá, ó. Cole perfeitamente. Lembrando que a cultura da cana de açúcar já estava dentro do jogo. Como eu disse antes. O que a gente não tinha é um mod. Para colher e para plantar. No caso, esse aqui agiliza muito a colheita. Já tinha um mod de... De... De plantar, né? Só faltava essa barra de corte mesmo. Aí você colhia com... Com... Com as barras de corte que estavam presentes no mod. Não tinha uma barra de corte... Específica, né? Para ela. Aí desenvolveram essa aqui, ó. Que é uma cópia... Que é uma cópia... Modificada, assim, né? Como se fosse uma... Estilo John Deere. Vamos colocar assim. Então tá aí. Lembrando que... Você seleciona a barra de corte e aperta J... A tecla J... A tecla J no teclado. Ou N... Que vai diminuir no N e aumentar no J... Esse mod aqui é super... Esse mod aqui... Dessa forrageira... Modificada, né? Para a cana de açúcar. É super rápido. Anda bem para caramba. Então vamos lá. Vamos levar lá, né? Para fechar o vídeo. Aí a outra que eu tinha. Você também consegue mudar a cor, né? Como vocês puderam ver... Do mod aqui na... Da forrageira aqui. Então era isso, rapaziada. Esses são os três modos que eu irei mostrar para vocês hoje. Se inscrevam. Deixem o seu like. É muito importante mesmo. Se inscrever. Deixar o likezinho aí. Principalmente se inscrever. Ok? Isso ajuda demais. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. Falou! Tchau!